Mike! Mike! Moço! Peck! Caramba! Oi! É pra gente estar no banheiro? O que que é isso? Eu não sei, Mike, ele já mudou de vida? Mike, você tava usando o banheiro quando você mudou de vida? Sim, eu tô com vontade de fazer xixi nessa vida. Caraca! Enfim, Mike, olha, eu tô vendo aqui e eu virei um cara fortasso e bonitão. Isso é bom, é uma boa coisa. E por que a gente está no banheiro? Não, Peck, não, Peck. O que, moço? O que que você virou? O que que você virou? Ai... Ai, não é muito legal, não. Eu virei uma mulher, tipo, nada é contra com mulheres, mas eu sou homem, eu devido virar um homem também. Mas é que tá, Mike, vê pelo lado muito bom, você virou uma mulher bonita, loira, olho e verde, um corpo... É... Corpo bonito, moço, com todo respeito. Não é pra mim assim não, filho. Ô, ô, por favor, calma aí, mas peraí, 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 enfim, Mike, ó, lembrando, lembra o que o mago falou. Toda vez que a gente mudava de corpo, a gente mudou de corpo pra um propósito, ok? Então, da última vez a gente foi piloto de avião, a gente já virou Bob Esponja, enfim, várias coisas, até trabalhando no Jurassic Park. Aonde a gente tá aqui, moço? Que lugar é esse? O que a gente faz aqui? Uns banhistas aqui, a gente tá com roupa branca e vermelha, nós dois, Peck. O quê? A gente só pode ser uma coisa, vem cá. O quê, moço, o quê? A gente só pode ser uma coisa, Peck. A gente é salva-vidas. Nossa, essa é uma profissão legal, hein, realmente dá pra perceber, hein, Mike? Eu, bronzeadão, fortão, você e também com corpo escultural. Bonitona, filho. Bonitona, viramos então salva-vidas ou guarda-vidas, em alguns lugares a guarda-vidas. Enfim, Mike, vamos então trabalhar e proteger toda essa galera aí de possíveis coisas como... Ahn, como... Afogamento, afogamento, tubarão, enfim, essas coisas que normalmente o salva-vidas tem que fazer, né, moço? Primeiro, eu tô com muita fome. Eu também, esse corpo aqui já apareceu com fome já, então não tô muito bem não, hein. O bom desse corpo, Mike, eu entrei, deixa eu ver se tem alguma coisa no meu inventário. Olha só, eu tenho então 64 reais, moço, o que é ótimo. Ih, tá um pouquinho, hein, não tem nada não, hein. Bom, ó, deixa eu ver aqui. Então você pega aqui metade, ok, 32 reais e vamos comprar alguma coisa... Isso seria roubo antes de pegar o dinheiro do outro corpo? Ah, Mike, a gente tá usando o dinheiro do outro corpo em prol do outro corpo, que no caso é o mesmo corpo que tem o dinheiro. Então não faz muita diferença. Enfim, a gente pode pegar e comprar um pouco de comida nessa quitanda aqui, o que você acha? Ah, pode ser, hein, olha, eu vou comprar o suco de cenoura... Não, não compra, não compra, calma aí, calma aí. E por quê? Mike, ele é tipo um capitão, sem camiseta, quase nus, tem certeza que você vai confiar no alimento que ele produz? A gente viu pessoal andando na praia com roupa? Nunca vi, todo mundo andando pelado na praia. Não pelado, né, daí você tá de brincadeira, enfim, vamos comprar. Ok, Mike, olá, salva vidas, o que você deseja? O que você deseja, no caso, né? Ok, vamos lá, então, o que a gente pode comprar, Mike? Suco de cenoura, suco de melancia, suco de uva, caramel, o que é caramel, moço? Caramelo, esse é um doce de caramelo, enfim, eu vou comprar um suco de melancia e um caramelo. Caramelo? Enfim, nunca vi caramelo, vou comprar um caramelo, vou comprar de tudo, caramelo, doce de goiabada, eu tenho dinheiro. Ah, mas você tá com fome, hein? E um suco de cenoura, Mike, é que tá, Mike, eu não tô com fome, enfim. Ó, ó, lembra do nosso trabalho, a gente salva a vida, a gente salva as vidas, entendeu? E aí, cara, beleza? Enfim, a gente tem que fazer essas coisas, moço, vou comer um pouco aqui pra ver se eu recupero um pouco minha vida, pelo menos vou poder dar uma corridinha. Por que que tá, Mike? Do que adianta a gente ser salva-vidas? Vou ter que comprar até um pouco mais. Se a gente não puder dar aquela corridinha no pôr do sol, hein? Vamos. É, filho, ter salva-vidas e não correr no pôr do sol, você não é um salva-vidas, hein? Não é um salva-vidas. Enfim, Mike, a gente tem que achar o nosso posto pra gente fazer o nosso trabalho de salva-vidas. Pelo jeito, não tem ninguém aqui chamando a gente, a gente não deve ter oficiais nem nada do gênero. Nosso trabalho mesmo é por conta e risco, né? Por conta e risco, tem que ver e resgatar, salvar. Isso. Olha que da hora, tem uma mesa ali com comida, Mike. Pelo jeito, parece uma Pepsi ali, hein, moço? Nutella também. Rapaz, tem uma Pepsi lá, hein? Nutella e pão. Rapaz, que lanche que o povo trouxe pra praia, hein? Enfim, peraí, olha aqui o cara de novo aqui. Bom, tem várias coisas interessantes aqui. Bom, esse aqui é o lugar onde a gente fica aqui pra proteger a galera. Tem uma mulher aqui, olha aí, mulher, tudo bem? É sempre bom ter essa sensação de segurança com vocês aqui, realmente. Realmente mesmo, hein? A gente tá aqui pra proteger vocês, olha só. A gente é fartão aqui, enfim. Vamos trabalhar, moço. O que que a gente faz? Eu percebi uma coisa, a gente tem olhos iguais e tudo mais. A gente fez um amigo, essa aqui é a gente é irmão? Não sei, talvez a gente esteja em Maqui, enfim. É sério, nosso trabalho realmente fica parado olhando pra cá a tarde inteira. Enfim, peraí, a gente salva a vida, nosso trabalho é esse. Tem alguns livros aqui. O que tá escrito aí? Olha aqui! O que? Aviso. Se beijam alertas de tubarão na região, talvez não seja nada, como sempre. Porém, tome cautela. Atencesamente, oficial Freddy. Olha, então é uma coisa interessante, moço. Então a gente tem que tomar cautela com tubarões na região. Ok, então vamos fazer o seguinte, ó. Tem o nosso outro amigo ali, ó, que também é salvavido dali. Maqui, eu vou dar uma conversada com ele pra ver se ele pode dar alguma dica pra gente. Ele fala que você cuida de alguma região, a gente cuida de outra. E a gente vai trabalhando aí, tentando se adaptar ao trabalho, ok? Ok, eu vou ficar aqui em cima, tentando dar uma olhadinha aqui, ver se acontece alguma coisa. Vai lá então, que qualquer coisa eu te aviso pro rádio. Ok, então, beleza. Eu vou dar uma conversa com ele. Ok, só conversar com ele, só que ele lembra que a gente tá em outra vida e a gente tem uma história e talvez ele conheça a gente, enfim. E aí, beleza? Tá tudo bem a região? A região está bem tranquila no momento. Avisa a Joana que eu já estou subindo, ela deve estar com saudades. Ok, eu aviso sim, cara. A gente espera lá em cima, valeu. Meu Deus, gente... Mike, 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 acorda aí, eu não dormo no serviço. Ai, hoje é um tédio ficar olhando as pessoas, eu divertindo a praia aqui em cima, aqui não fazer nada, hein? Mike! Que? Aquele cara parece conhecer você, seu nome é Joana e ele falou que você deve estar com saudade, Mike. Isso não tá me cheirando muito bem. Eu tô com saudade daquele cara, não, Pé. Mas é que tá, a pessoa que você entrou no corpo, a Joana, que é o seu nome... Ah não, Joana, não me ferra, não. Tá com saudade desse cara, enfim. Eu vou embora, eu vou embora. Não, não, você não pode ir embora, Mike, a gente tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar, Mike. Se a gente não fizer o que o mago pede, a gente pode se ferrar mais ainda, enfim. Vamos esperar esse cara subir, conversar com você e ver qual que é dele, ok? Enquanto isso, a gente vai protegendo a região contra possíveis ataques de tubarão, beleza? Caramba, então tá, vou ficar aqui em cima. Ok. Ai, fiquei olhando por horas aqui, não encontrei absolutamente nada. E esse cara tá me olhando, o que ele quer comigo, caramba? E aí, cara, beleza? Esqueci seu nome, mas enfim, aqui tá tudo bem? Marcelo, cadê a gatinha da Joana? Pede pra ela vir aqui, já estou com saudades do meu amor. Pode deixar, pode deixar, Marcelo, não fala aqui. Ok, meu nome é Marcelo. Mike, Mike. O que? Quem foi? Na verdade, Joana. Eu tô falando uma coisa. Chama de Mike. Ok, Mike, Mike, Mike. Seguinte, meu nome é Marcelo. E o cara lá embaixo, Mike, aquele outro salva a vida. Pelo jeito, ele é seu namorado. Ele tá te mandando de gatinha. Meu amor. E ele mandou-se descer, Mike. Você vai ter que descer lá e sei lá. Eu vou descer não. Eu vou pular esse negócio. Mike, Mike, é o personagem. Você tem que bancar o personagem que você tá dentro da vida dele. Por que eu tenho que namorar? Ah, personagem no caso. Que cara é muito feio, Peck. Mike, eu sei, Mike. Ele faz o tipo. Mike, se isso der errado, o mago vai vir e vai... Peraí. Peraí que foi esse? Isso. Que que é aquilo lá? Mike, 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 vem cá, vem cá, vem cá, cara. Mike, Mike. Que que tá acontecendo ali, moço? Não. Não. Não, 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 não. Caramba. Caraca. Nossa, que que aconteceu aqui? Você fez alguma coisa? Alguém? Você? Você precisa fazer alguma coisa? Eu sei, eu sei. Aconteceu alguma coisa. Moça? Moça? Eu não sei. A onda trouxe ele até a praia, todo machucado. O que será que aconteceu? Estou com muito medo. Quero ir embora. Calma, 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 calma. Mike. Caramba, pede aqui. Moça, vê se ele tá vivo, mãe. Moça, vê se ele tá vivo. Meu Deus, ele perdou as duas pernas. É que eu acho que ele tá vivo ainda. Deve salvar ele. Pega isso aí. Vamos chamar a ambulância. Mike, chama a ambulância. Olha o que aconteceu e vocês não fizeram nada. Calma, moça. Calma, cara. Você viu alguma coisa? Cara, triste isso aí. Tu podia matar esse tutu, né, meu irmão? Como assim? Foi até que estubar não, Mike? Caramba, moça. Caraca, alguém chama a ambulância. Chama a ambulância, Mike. Corre pra lá pro negócio da sua vida do quartel. Eu chamo a ambulância. Já volto, já volto, já volto. Já volto, já volto. Mike, em apenas algumas horas, a gente simplesmente conseguiu destruir tudo. Tudo que, no caso, a Joana e o Marcelo, né, que são esses salvaventos que a gente tá no corpo, construíram, Mike. Porque, olha, a gente conseguiu fazer com que um banhista fosse atacado por um tubarão. A gente ficou boiando lá com aquela história do seu namorado e tudo mais. A gente não percebeu que ele foi atacado. Ele apareceu todo ensanguentado, sem as duas pernas aqui na praia. Assustou e fez com que todos os banhistas fossem embora. A polícia chegou, a ambulância também. Eu nem sei se o cara tá vivo. E a gente tem que... A gente tá ferrado, Mike. A gente tá ferrado. Ah, porque eu acho que não é culpa nossa. Enfim, o cara tava dando uma área perigosa. O tubarão veio e mordeu ele. Mas, enfim, a gente devia pelo menos onde ele tá desse tubarão, né? Né, então, enfim, vamos ver então a área interditada. Vamos então conversar com o médico policial e ver o que ele tem a dizer. Pode ser? Pode ser, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, e aí, doutor, como que tá? O paciente se encontra desmaiado. Ele perdeu muito sangue, mas acho que podemos socorrê-lo. Ok, muito bom, muito obrigado. Você tá na ambulância, moço? Olha ali dentro, tadinho. Caraca, ele tá aqui dentro. Nossa, moço. Enfim, pelo menos eu acho que ele vai sobreviver, né, Mike? Tá sem as duas pernas. É, pelo menos eu acho que ele tá melhor um pouco. O médico deu um jeito nele. Né, coitado, enfim. Bom, e aí, policial, aconteceu alguma coisa? O que você pode dizer pra gente? A praia estará fechada até que a ameaça do tubarão seja controlada. Nossa. Mike, o que a gente vai fazer agora, moço? A gente vai embora, a gente vai numa cama qualquer e dorme pra simplesmente ir embora dessa vida? A gente tenta ajeitar as coisas? O que você acha que a gente pode fazer, Joana? Não, moço. Não, não, não. A gente não pode abandonar isso aqui. A gente tem que tentar um jeito nesse tubarão, Peck. Como assim dar um jeito nesse tubarão, moço? Tem que matar esse tubarão. Você tá louco? É o único jeito. Se não, essa praia aqui vai ser, sei lá, ser alvo do tubarão pra sempre. E se o mago é concorrente nessa vida aqui, pra gente tem que fazer algo, né? Tá, então a gente vai atrás do tubarão, né? De qualquer jeito, se a gente for mordido pelo tubarão, não é eu que vou levar a mordida, e sim o Marcelo, que é o cara que eu tô dentro do corpo, certo? É, sim, cara. Mas tem que pedir ajuda lá, o meu namorado lá. Que, cara, nossa... Eu gostei de falar isso. Namorado da Joana. Namorado da Joana. Eu vou falar assim, e aí, cara, beleza? Então a gente tá indo atrás do tubarão. Eu sei que pode parecer loucura, mas a gente tá indo atrás dele. Enfim, você pode ir junto com a gente, dar uma força. Vocês vão atrás daquele tubarão mesmo? Sim, a gente vai. Eu não vou nunca. Tenho medo, vou ficar aqui. Mas se vocês quiserem ir, deixei pra vocês alguns equipamentos de mergulho. Está aqui do lado. Peguem e vão atrás do tubarão assassino. Mike, deixa o equipamento aqui do lado. Deve ser aqui, né, moço? Vamos ver. Nossa, Mike. Roupa de mergulho, moço. Vara de pes... Vara, na verdade, uma rede. Uma faca e um arpão. Caramba. Mike, pelo jeito que a gente vai enfrentar, não é pouca coisa não, moço. Você tem certeza? Bom, última vez que a gente pode, não é tipo, lá fora. E aí? Eu vou guardar minha comida aqui. E aí? Ah, é que a gente tem que ir, hein? Já vou vestir aqui a chinelinha. É, eu vou vestir minhas coisas também. Guardei ali minha comida e meu dinheiro ali no baú. Nunca se sabe. Vamos ajeitar as coisas aqui. Mike, vamos partir. Procurar esse tubarão e se vingar, né? Eu acho que vai estar esse tubarão, né? Oi? Eu acho que vai estar esse tubarão. Ali, Peck, ali é um jet ski. A gente pode usar ele pra, sei lá, achar o tubarão. Boa, o jet ski eu acho que é do grupo de salva-vidas aqui, o guarda-vidas. Enfim, será que tem espaço pra outras pessoas? Ah, eu acho que tem. Enfim, eu vou dirigir e você vai na garopa, pode ser? Pode ser, pode ser, pode ser. Então a gente vai até um lugar que a gente acha que é... Enfim, Mike, você sabe muito bem como rastrear um tubarão? Ah, Fih, eu não, hein? A gente vai, sei lá, ver um lugar que geralmente tem tubarão e a gente meio que mergulha pra ver se ele tá lá. Ok, então anda aí, Mike. Acelera. Pé na tábua ou pé na água. Enfim, não sei. Mike, tá uma neblina enorme aqui, moço. Como que você pode ter certeza que se o tubarão existe realmente, ele tá exatamente aqui, moço? Ah, Peck, eu li no documentário uma vez que os tubarões gostam de ficar perto das florestas de corais, porque é cheio de peixe, então fica fácil pra ele comer lá, Peck. Ah, entendi. Ok, seguinte, Mike. Enquanto a gente pular, a gente vai ficar conversando pelo rádio, ok? Então, enfim, enquanto você falar já, a gente pula. 1, 2, 3, 2, 1 e pula! Ai, nossa. Boa. Ok, moço, seguinte, o plano é bem fácil. A gente chega, mata o tubarão e dá o fora daqui o mais rápido possível, Mike, porque o nosso tanque de oxigênio não tem muito oxigênio e se ele acabar, a gente vai acabar morrendo aqui embaixo, ok? Então, vamos logo. A gente tem 4 minutos de oxigênio, vamos lá. Ai, Mike, o medidor já tá mudando, Mike. Então, vamos lá, então, vamos lá. Vai. Olha só, que da hora. Nossa, olha que curioso peixe ali do lado. Caramba, peraí, cuidado, esse peixe vai ser perigoso. Enfim, continua, Mike, continua, Mike. Algum sinal do tubarão, você consegue saber onde ele tá? Vamos continuar procurando, né? Não encontro, não, mas esses aqui são... Nossa, esses corais são gigantes, só que no corais eles também. Né, eles são enormes. Enfim. Boa, não tem agora nenhum sinal de nenhum tubarão, Mike. Você já tem que... Mike, eu acho que ele não tá aqui, moço. A gente tem que voltar pra eles aqui. Ah, Peggy. Peggy. O que, o que, o que? Ele. Droga, ok, 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 tá aqui. Ok, qual que é o plano, qual que é o plano, moço? Qual que é o plano? Ah, Peggy, o plano é matar ele. Ok, ó, eu acho que você deve ir na frente. Sim, vamos lá. Vai, 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 Mike, vamos pra cima dele. Mike, leva ele pro campo aberto, Mike, leva ele pro campo aberto. Mike, Mike, vem, vem pra cá, vem pra cá. Droga, ele não vai ser da gruta, né? Ele não vai ser da gruta. Ele não vai ser da gruta, ele é bem esperto. Ai, droga, vai. Caramba, Mike, conseguimos. Pega na boca dele, Mike, tem que ser na boca. Nossa. Nossa. Caramba. Vai, vai, vai. Ele não morre. Vai, Mike, vai, 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 vai. Boa. Caramba, conseguimos derrotar ele. Finalmente. Finalmente. Nossa, aqui, vamos cair fora daqui, Mike. Vamos cair fora, porque a gente tem 3 minutos. Vamos lá, vamos lá. Ok, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ok, vamos voltar pelo lugar que a gente veio. Mike, voltamos. A gente contou pra galera que a gente matou o tubarão. E olha só, mostrou tudo numa festa de arromba aqui pra eu comemorar, hein? Caramba. Olha só, tem até o cara aqui que foi morto do tubarão e já tá melhor já, hein? Olha que legal aí, cara, beleza? Obrigado por matar o tubarão. Não consegui minhas pernas de volta, mas vocês me pediram que aconteça com outra pessoa. Ô, muito obrigado, cara. Tenho certeza que vai dar tudo certo aí, apesar dos pesares. Enfim aí, cara, beleza? Caramel de graça pra todo mundo. Uhul! Olha, Mike, caramel de graça e... Maramel. Mike, tem uma coisa, hein? Tá todo mundo dançando, mas tem um cara te olhando ali de longe, ó. Tá vendo, ó? Cruzando os olhares em você? O que que tá acontecendo? Ah, Joana, que orgulho. Eu te amo tanto. Case comigo, teremos filhos lindos. Mike. Falou pra você, eu vou dormir de novo. Eu vou sentar. Mike. Ok, então, galera, esse episódio de Mudando de Vida vai ficando por aqui. Se você gostou desse episódio, deixe o meu favorito. Lembrando que na descrição do vídeo você pode acessar a playlist do episódio e ver outras mudanças de vida. O Mike foi dormir, daqui a pouco eu vou. E vamos ver pra onde a gente vai no próximo episódio. Tchau, galera. Tchau, tchau.